Oi, aqui é a Maiara do canal Pega Dica. Hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda guirlanda de porta com espelho e ela é muito moderna, porque nós utilizamos dois elementos que estão super em alta hoje, que é o algodão e couro. Ela é super simples e fácil de fazer. Aproveita a quarentena para fazer com os familiares, com os amigos, porque você vai arrasar a decoração antes mesmo de entrar em casa. Vamos ao tutorial? Para o nosso Do It Yourself de hoje, você vai precisar de 7,5 metros de corda de algodão, 1 metro de corda mais fina da cor que você desejar, eu estou usando a bege perolado, 4 tiras de couro, medindo 30 centímetros cada, nesse caso eu utilizei o couro da minha bolsa, 8 tarraxas, um espelho, pode ser redondo ou retangular, e letras de MDF para formar a palavra bem-vindos ou lar do celular ou home, nesse caso eu estou utilizando bem-vindos. Você vai precisar também de cola quente, tesoura e fita adesiva. Coloquei um pedaço de fita na ponta da corda para não desfiar e eu vou usar esse círculo como base, mas eu não vou colar corda no círculo, tá gente? É só para usar como base mesmo, porque aí é onde vai ficar o espelho. Então eu comecei a colar com cola quente, estou já escondendo a ponta da corda, a gente já começa escondendo, eu passo por cima da ponta da corda, tá? E a gente vai começar a dar voltas. Então essa guirlanda vai ficar resistente, porque a gente vai dar várias voltas com a própria corda. E aí eu vou colando, assim como vocês estão vendo, vou colando aos poucos, vou apertando, colocando cola quente, a gente não precisa colocar cola quente na volta inteira da corda, tá? Pode colocar um pouquinho em cada, mas também não coloca pouco, porque senão ela não vai ficar tão firme. Não seja exagerado, mas também não coloque pouco. E aí a gente vai dando essas voltas, eu acelerei um pouco o vídeo, e já tá assim, já dei quatro voltas na corda. Agora já tá ficando com cara de guirlanda mesmo, você tá tomando corpo. Dei mais ou menos onze voltas com sete metros e meio de corda, mas fica ao seu critério. Pode usar menos, ou pode usar mais, eu acho que fica bem legal nessa quantidade de voltas. Agora eu cortei a ponta, não deu pra ver muito, mas eu cortei, e a gente tem que tentar esconder essa ponta. Eu dou uma leve desfiada, tá? E eu coloco a cola quente e escondo por trás das outras cordas. Agora eu peguei essas quatro tiras de couro, é aqueles couros de bolsa mesmo, tá? Que às vezes sobra, a gente não usa de alça, de bolsa. É muito prático, não jogue fora, porque dá pra fazer vários artesanatos, fica bem legal. Vocês vão ver como vai ficar bonito. Então eu vou fazendo uma espécie de X com esses couros, coloca assim na diagonal e cola por trás da guirlanda, né? Deixa essa parte aí colada por trás. Como eu tô fazendo, formou tipo um X, tá vendo como ficou bonito? E agora pra prender e pra arrematar essa parte, a gente coloca as tarraxinhas douradas em cada ponta, pra dar esse tchan na nossa guirlanda, pra deixar mais moderna, pra dar um up aí na guirlanda, porque eu acho que só o couro e a corda fica um pouquinho sem graça, né? Então eu acho que essa tarraxa fez toda a diferença. Agora vamos partir pra colagem do espelho. Por trás também, nós vamos colar o espelho, né? Que é bem mais fácil. O espelho retangular é bom por isso, ele vai segurar mais e dar mais estrutura pra guirlanda, tá? Então não precisa ser obrigatoriamente o espelho redondo. E você pode comprar aqueles espelhos de 1,99, sabe? Com a... Aqueles que tem a moldura laranja e a gente cola e fica bem estruturado. Tem uma limpada no espelho. Pra finalizar, a gente coloca também uma fita por trás, uma fita bem grossa e bem resistente. Agora a gente vai colocar aquela outra corda que é pra dar um brilho também a mais. Essa corda, ela tem uma cor brilhosa, perolada. Então... E ela é mais fina. Então ela também dá um charme a mais na nossa guirlanda. E aí eu vou colando em cima... Entre uma corda e outra. Entre uma volta e outra eu coloco essa corda também. Não tem regra. Ela é só dar uma volta assim, mais próxima de onde tá o espelho, como eu estou fazendo. E vai colando e essa parte que cortou eu escondo por trás do couro. Deixo escondidinho e vai colando com cola quente. Assim, dessa forma. Pra fazer o... O gancho da nossa guirlanda eu peguei a cordinha mais fina, passei duas vezes por dentro dessa corda maior, da corda mais grossa. E agora eu dou dois nós bem fortes. Pra arrematar esse nó e ele não se desfazer, a gente coloca cola quente. Coloca cola quente nesse nó inteiro. E espera esfriar. E fica um nó bem resistente, tá? Eu testei. Não se desfaz. Cortamos as pontinhas da corda que sobrou, né? Aí eu coloquei a cola quente. Aí eu coloquei a cola quente pra ficar bem firme. Agora pra finalizar eu vou colocar as letras formando a frase bem-vindos. Você pode colocar também lar doce lar, home. Tem que caber também na guirlanda, né? Então eu coloquei assim de uma forma que coubesse essa frase. Tá? Você pode deixar sem também se preferir. Deixar só o espelho. aí fica como um enfeite de porta também. Fica bem bonito e minimalista. Você gostou desse projeto? Eu amei ter feito esse projeto. E se você fizer me marca no meu Instagram com a hashtag pegueiadica. Para ver muitos mais vídeos sobre organização e decoração não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.